Olá turminha, é hora de começar a nossa aula. Animados? Vamos lá? Então, o lobo, lá da história da chapeuzinho vermelho, ele se disfarça de vovozinha, não é mesmo? Então, vocês se lembram que ele fez para se disfarçar da vovozinha? Vamos aqui então? Olha só, primeiro, o lobo colocou os óculos da vovó. Em qual parte do corpo o lobo colocou esses óculos? No rosto, não é mesmo? Parabéns! E a segunda coisa que o lobo fez foi colocar a toca da vovó. E onde que o lobo colocou essa toca? Na cabeça! Muito bem! E a terceira coisa que o lobo fez? Ele vestiu a camisola da vovó. E onde que a gente veste a roupa? Ah, muito bem! No corpo! Isso mesmo! Vocês estão de parabéns! Que lobo faceiro, hein, pessoal? Eita, lobo, lobo, lobo! Você gosta muito de enganar as pessoas. Isso não é legal! Só que agora é a vez de você ajudar o lobo a se disfarçar da vovozinha. Verdade! E a atividade está lá no livro Histórias em Cena, na página 35. Você vai retirar os adesivos, que se encontra no livro Material de Apoio, na página 14. E vai ajudar o lobo a se vestir. Seguindo a ordem, né? Que foi dita aí. Primeiro, vocês vão colar os óculos. Segundo, vocês vão colar a toca. E terceiro, vocês vão colar a camisola. Então, espero que você tenha uma atividade bem divertida. E não esqueçam de me enviar. Então, beijo pra vocês e até a próxima aula. Vou estar enviando uma música pra você se divertir após essa atividade. Combinado? Então, tchau! E aí 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 E aí